Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports, e que noite de bom. Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. É Atlético Paranaense contra a Ceará. Eu sou um cara otimista, tô sempre assim, Villani. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Tá aí a escalação do Atlético Paranaense pra você. O time joga no 4-5-1, Caio. Como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Villani. Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque. Ou esse único atacante, esse número um, vai jogar isolado. Do outro lado, o time também pronto escalado. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Caiô, uma curiosidade. A gente vê atacantes, né, surgindo aos 16, 17, 18 anos. Por que poucos jogadores com essa pouca idade aparecem na defesa? Acho que é uma questão de responsabilidade. O zagueiro e o goleiro, que não estão prontos, podem simplesmente entregar uma partida. E acabam se queimando com mais facilidade. O atacante jovem também sofre pressão, mas é diferente. Sobra troféu de campeão estadual para o Ceará. Mas o de 2014 teve um gostinho especial, Caio. Você se lembra? Era o ano do centenário do Bozão? Histórico, ainda que a final tenha sido meio sem graça, Vilani. Dois empates, 100 gols contra o Fortaleza. E o Ceará foi campeão por ter a melhor campanha. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. E aí Sai a jogada, sai o ataque. E eles perdem a bola no ataque. Passe cortado. Passe cortado. Toca trabalha, não tem outro jeito, tem que ter paciência. Passe errado. Passe errado. É arremesso. É arremesso. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Vem o ataque ganhando o campo. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Escanteio batido. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Defesa fechadinha, esperando a hora do contra-ataque. Desce o time, carrega, no ataque. Pode cruzar dali. Quero ver o cruzamento na área. Toca, entrega a bola de presente. Eles preservam a posse, tocam sem pressa. Retoma, afasta o perigo. Ele vem carregando o ataque. O Ceará toca a bola de pé em pé. Esse é o gozão tentando abrir a defesa adversária. Tenta proteger. Usa o corpo. Errou o passe. Deu de presente. Dá pra sair o contra-ataque. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. 45 minutos já se for. E o placar segue zerado. Como melhorar, Caio? Com o futebol apresentado até aqui, vai ser difícil, Vilani. Tá faltando criação. Tá faltando movimentação. Vamos ver se o técnico mexe no time. Vamos nessa. 45 minutos finais. Jogo para ele. O placar igual até aqui. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É pra achar espaço na marcação. Pode cruzar na área. O Ceará toca a bola de pé em pé. E esse é o Gozão tentando abrir a defesa adversária. Que chance pra desempatar. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. Saiu o escanteio. Arrepia a bola dali. Olha pro gol. Vai daí mesmo. Agarra com segurança. Não dá rebote. Dá na bola. Dá um passe direto na marcação. Divide só a bola. Desarma. Foi bem na recuperação da bola. E ainda dá tempo de fazer o gol da vitória. A torcida tá animada. Vilani. A bola muda de lado. A bola gira de um lado pro outro. Eles buscam um buraco na defesa. Linda defesa. Especular, Caio. Espetacular sim, Vilani. O tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional. Há alterações no atacado nos dois times. Ninguém se acomoda por aqui. Lá vem o escanteio na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Divide. Tira a bola. Finalzinho de jogo. Faltam cinco. O placar continua empatado até aqui. Boa bola por cima. Pra tentar a vitória no finalzinho. Descendo pro ataque. Aparece a defesa. Corta o passe. Boa leitura de jogo. Levantou. Arbitragem para a jogada. Subiu a bandeira. Quero te ouvir, Caioba. Tá se lamentando, mas não tem do que reclamar, não. Entendeu a jogada, fez o movimento certo, mas acabou se precipitando na arrancada. E ficando em posição irregular. Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa. Tem alteração. A placa indica mais dois minutos. Tenta proteger a bola. Apita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar. Tenta proteger a bola. 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 Tenta proteger a bola.